Mas então somos livres ou determinados? Essa é outra questão interessante. Se temos ou não livre agência ou livre arbítrio. Porque se somos geneticamente determinados, não somos livres. Eu posso literalmente agir ou me refrear de agir. Circunstância alguma existe que seja suficiente para determinar a minha escolha. Elas vão influenciar a minha escolha, mas não serão suficientes para determiná-la. Eu tenho os estudos interessantes do Benjamin Libet, que tiveram o propósito de evidenciar neurologicamente que antes mesmo que eu tenha consciência da minha ação, nosso corpo, no caso meu cérebro, já havia disparado o potencial para a realização da ação. O que ele está argumentando aqui? Interessante o argumento dele. Esse argumento dele poderia pôr em xeque a existência da consciência. Ele disse que eu só me torno consciente que eu vou realizar algo depois que o meu cérebro já disparou o potencial para realizar aquela ação. Ou seja, a ação precedeu a consciência. Então a consciência poderia ser de fato um artefato produzido pelo cérebro. Mas os estudos dele também mostraram algo muito interessante. que mesmo o potencial já tendo sido disparado, a consciência era capaz de perceber o potencial e de decidir não realizar a ação. Pronto, acabou. Não tem mais argumento. A consciência ao perceber o potencial, ela é soberana para refreá-lo e não executar. Muito interessante. Então, as minhas ações, o poder de veto, que ele chamou. As minhas ações, elas são teleológicas, elas têm um propósito, elas são direcionadas a um objetivo. Mas se o fisicalismo fosse verdadeiro, o livre-arbítrio não existiria. Em vez disso, o determinismo seria verdadeiro. Fisicalistas agem como se acreditassem que as suas ações são plenamente determinadas à parte da sua capacidade de escolha? Como é que eles vivem no dia a dia? Ou eles agem no dia a dia como se acreditassem em possuir capacidade de escolha e livre-agência? Observem e decidam vocês. O livre-arbítrio ou livre-agência, a moralidade e a responsabilidade, esse é um argumento clássico. Se eu sou um objeto físico, por exemplo, um corpo, um cérebro, então eu não possuo o livre-arbítrio, eu sou geneticamente determinado. Mas eu tenho o livre-arbítrio. Os próprios estudos do Benjamin Libet mostraram isso. Portanto, eu não sou um objeto físico. Mas ou eu sou um objeto físico ou um objeto não físico. Portanto, eu sou um não físico. Esse é um texto do Moreland, mas é óbvio que ele está se referindo à mente, não ao corpo. No último livro, o William Dempsey propõe algo interessante, que ele chama de realismo informacional, como uma alternativa ao materialismo. Ele vai defender, não dá para falar de tudo que ele defende no livro em dez minutos, mas ele vai defender que a coisa mais importante do universo não é a matéria, é a informação. A matéria serve apenas de veículo para a informação, mas a informação é o mais importante. Isso faz todo sentido. Essa é uma mudança de paradigma que terá repercussões na ciência, no método científico, de como a ciência passará a ser produzida. Ele pergunta qual é o fenômeno mais importante no universo, é a interação entre partículas ou o intercâmbio de informação? E aí ele vai desenvolver uma metafísica da informação, dizendo que a informação precede a matéria, a matéria sendo apenas o meio, a mídia através do qual a informação é propagada, mas que o que tem maior valor é a propagação da informação. E a matéria só tem valor em quanto informacional que ela é. Então, no realismo informacional, a realidade é composta primariamente de informação e não de matéria. Nessa ontologia, o realismo informacional não é um monismo informacional. A visão de que a informação seria idêntica à totalidade do ser. Não. Trata-se de uma ontologia relacional, onde as coisas existem na medida em que interagem via informação com outras coisas. Ele vai defender a liberdade com limitantes. Em resposta ao porquê as coisas acontecem, o materialismo tem o seguinte slogan. Elas acontecem ou pelo acaso e necessidade. As coisas ocorrem por pura espontaneidade ou por compulsão inescapável ou por uma combinação das duas. Já no realismo informacional, quando algo acontece, acontece por realizar uma possibilidade à exclusão de outras. Isso é um ponto que ele vai desenvolver no livro, interessante, desenvolvendo matematicamente. Como? Comunica-se uma informação ao se escolher algo em detrimento de todas as outras possibilidades. Então, escolher é... O próprio ato de escolher é um ato informacional. Isso é muito interessante. Ele vai falar sobre necessidade, acaso e design. Mas quando ele fala sobre necessidade e acaso, não na mesma ótica dos evolucionistas. Necessidade e acaso como indiretamente teleológicos. E o design como algo sempre diretamente teleológico. Design só tem sentido ser concebido se ele estiver sendo dirigido ou direcionado. Ele tem que ter propósito. Então, design é teleológico. E a realidade social, como se relaciona com a realidade física. Ele cita um filósofo aqui, o John Searle, interessante, que diz assim, como pode haver um mundo objetivo, é um mundo objetivo, de dinheiro, propriedade, casamento, governos, eleições, jogos de futebol, festas, cortes, judiciais, em um mundo que consiste inteiramente de partículas físicas em campos de força, onde algumas dessas partículas são organizadas em sistemas que são bestas biológicas conscientes, como nós mesmos. Eu achei ótimo. Este mundo físico não dá conta de explicar nem a existência de valores, e nem de valores como beleza, bondade, amor, e nada disso. E nem dinheiro, jogos de futebol e cortes judiciais. Ambas são realidades informacionais para o Dembski, tanto a social quanto a física. Elas simplesmente operam dentro de limitantes diferentes. Mas como é que a gente consegue estudar ambas? Se uma está no mundo físico e a outra não. É aí que ele propõe esse realismo informacional que daria conta de explicar e estudar ambas essas realidades. E como entender então a questão mente e corpo? É necessário primeiro entender os conceitos de substância e propriedade. A substância é uma coisa em particular. Ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Propriedades universais podem. O quente, o doce, o amargo, o azedo, podem estar presentes em várias substâncias simultaneamente. Uma substância pode alterar as suas propriedades. Por exemplo, um cavalo pode mudar, a pelagem dele pode mudar de cor com o tempo, mas ele não deixará de ser um cavalo. A substância é uma entidade essencial ou básica, ao contrário das propriedades que se aderem às substâncias. Um cavalo vai ter propriedades como peso, altura, cor, idade, e nenhuma dessas propriedades altera a substância dele, que é cavalo. Tem poderes causais a substância. Por exemplo, um cavalo come capim, ração, serve de montaria para uma pessoa, e isso são propriedades causais. Substâncias não possuem propriedades causais. Então, a definição clássica aqui é do dualismo de substâncias. A mente de uma pessoa não é uma propriedade do seu corpo, não é meramente uma propriedade, mas é uma substância distinta que também possui as suas propriedades, como o estado de alerta, e interage com o corpo dessa pessoa. E nem o corpo de alguém é uma propriedade da sua mente. O corpo também possui propriedades, como pesar 90 quilos, e que interage com a mente. Propriedades da mente. Vamos falar sobre algumas. As principais são atitudes propositivas. que consistem em um direcionamento cognitivo que se realiza em direção a uma proposição. Crença, descrença, confusão, bem como esperança, medo e desejo, são atitudes propositivas em relação a coisas no mundo. Intencionalidade é um aspecto delas, das atitudes propositivas. E é um estado de mente irrefutavelmente subjetivo. E não pode ser reduzido a propriedades naturais. A intencionalidade não pode ser explicada pelas ciências físicas. Esse entendimento tem implicações no conceito de verdade, e também na natureza e no conhecimento da verdade. Concluindo. Algumas conclusões e algumas perguntas. O materialismo não permite seres responsáveis por suas ações. Fazemos o que na sua constituição material nos leva a fazer. Mas como fica então a questão da moralidade? Para onde vai todo o sistema judicial e a doutrina do direito onde ele se baseia? Eles são materialistas? Não, eles não são. Eles não poderiam subsistir se fossem materialistas. Esse pensamento já apresenta consequências visíveis na sociedade? Eu acho que sim. Nós cotidianamente vemos pessoas, pelo menos, usarem como pretexto o pensamento materialista naturalista para se eximirem de culpa. Não, mas é porque eu fui abandonado quando criança, é porque eu fui abusado, por isso que eu me tornei o que eu sou hoje. Ou seja, o materialismo é uma matéria científica frouxa que acaba tendo consequências sociais graves. Mas ele ainda está por provar como poderiam ter surgido seres inteligentes, inteligentes, conscientes, criativos, morais. Outra coisa, a própria inteligibilidade do universo. Ela existe e ela é comunicada a seres que também são inteligentes e capazes de entendê-lo. Negar a existência da consciência enquanto propriedade da mente é negar também a própria capacidade de entendermos o universo. A gente volta lá para o neurocientista que dizia que a consciência era uma ilusão do cérebro dele. Esses caras estão tão ávidos para combater a existência da consciência que é o último obstáculo que eles enxergam pelo caminho para se tornarem hegemônicos na ciência que eles coem o risco de jogar fora o bebê junto com a água do banho. Se a mente não é o cérebro e não é nem uma propriedade dele muito menos um fenômeno dele nem é o que o cérebro faz alguns vão dizer não, mente é aquilo que o cérebro faz. Não, peraí, peraí. Porque o cérebro faz outra coisa o cérebro realiza potenciais de ação o cérebro secreta neurotransmissores transmite impulsos nervosos elétricos e neuroquímicos e tudo coisa muito legal, muito importante e é isso que o cérebro faz. O cérebro não formula hipóteses não pensa, não raciocina, não sente o que o cérebro faz é outra coisa não dá para a gente fazer a equivalência entre cérebro e mente alegando que mente é o que o cérebro faz de forma alguma. A existência da mente enquanto algo impossível de ser explicado e não sou eu quem digo inclusive o próprio Neygo ateu que é, declara isso enquanto algo impossível de ser explicado pelas ciências físicas a existência da mente se torna então suficiente para as ciências físicas serem reavaliadas. Será que só nós temos mente? Ou as propriedades dela estão presentes em todo o universo? Porque eu penso que quando falamos em design inteligente estamos falando em propriedades da mente que são compartilhadas também por nós. Só a existência de universais como inteligência racionalidade ou design ou informação como sendo o fundamento do universo e não a matéria e de todo o universo inclusive de nós mesmos nós somos parte do universo torna possível a existência da verdade e do conhecimento da verdade. e aí é imperativo concluir que a inteligência e a intencionalidade pressupõem consciência e consciência pressupõe pessoalidade. Então se eu for concluir como uma resposta àquela pergunta inicial o que nos faz humanos o que nos faz seres pessoais é a existência da consciência e das propriedades dela. E se a ciência ainda não consegue explicar a existência disso quem está em apuro é a ciência materialista determinista e não nós. temos